É logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Apoio, Sr. Braga Barbearia, a barbearia do Carbaru Shopping. De volta, e Mário Flávio está chegando e fala sobre a saída de Toninho Rodrigues do governo Raquel Lira e também sobre o fortalecimento da base de João Campos para a reeleição. Confira! Bom dia, Mário! Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Olá, Laís! Bom dia pra você, bom dia pro nosso ouvinte. Olha, mais um dia movimentado na política estadual, né? E aqui também em Carbaru, com destaque para o MDB. O MDB desde ontem, né? Que se tornou o centro das atenções na política estadual e local. Começando aqui por Carbaru, né? Ontem, o empresário Toninho Rodrigues, né? Que é diretor de marketing da Impetur, a empresa Pernambucano de Turismo, e é filho do ex-prefeito Toninho Gell e da ex-deputada Daniela Lacerda. Ele teve uma reunião com a governadora Raquel Lira, né? E também com o pai dele, o ex-prefeito, ex-deputado Toninho Gell. E na reunião, Toninho acertou, né? Confirmou com a governadora que vai desincompatibilizar. Ou seja, ele vai deixar o cargo de diretor da Impetur até o dia 6. Toninho está de férias, ele volta dia 31. Termina dia 31, na verdade, ele voltaria dia 1º de abril. Mas como o prazo para desincompatibilização é dia 6, ele disse que já volta, já é em torno de despedida lá da função que exerce na Impetur. Porque a lei eleitoral, ela diz que quem fosse candidatar algum cargo, né? Seja prefeito, a vice-prefeito ou a vereador, ele tem que deixar as funções que exerce no poder público até o dia 6 de abril. Isso vai acontecer em várias ocasiões no estado, aqui na prefeitura de Caruaru também, e nas prefeituras pelo Brasil afora. Então, Toninho deixa a função após exercer um trabalho aí de marketing, né? Desempenhando, levando o nome do estado de Pernambuco para as funções e também alinhar o grupo, assumir o grupo do pai dele aqui, que foi liderado pelo pai dele. Na verdade, é um grupo que vem enfraquecido após várias derrotas nas eleições. Mas Toninho começa a ganhar protagonismo, assumiu a presidência do MDB aqui em Caruaru e começa a ter voo solo, né? A ganhar asas próprias, digamos assim, a ter direcionamento próprio nessa questão. Mesmo ele estando ao lado do pai nessa reunião, mas há algum tempo ele já vem articulando e já vem montando esse grupo. Toninho preparou um grupo de vereadores, né? Para disputar a eleição, que deve eleger dois vereadores, né? A expectativa deles é essa. E a grande questão é qual vai ser a participação de Toninho na eleição desse ano. Desde o ano passado que ele disse que o MDB tem um projeto para Caruaru, muita gente duvidava que ele realmente seria candidato, mas após essa reunião com a governadora, ficou definido que o MDB terá essa candidatura. E isso pode acontecer, pode mudar, claro, caso o prefeito Rodrigo Pinheiro decida chamar o Rodrigo Toninho para ser vice, o que eu acho que não acontece hoje pelo projeto que o Rodrigo vem montando e também porque uma eleição sempre termina e as pessoas já pensam na outra. Então dificilmente o prefeito Rodrigo colocaria Toninho, já que Toninho eventualmente seria um candidato virtual para a próxima eleição e o Rodrigo quer colocar alguém de sua confiança, alguém que ele planeje de formar um grupo para ele também, que ele ainda vive muito à sombra da governadora Raquel, mas a gente sabe que uma reeleição e uma eleição ganhando ele com as próprias forças muda o contexto e pode colocar ele de vez numa política de Caruaru. Hoje o nome mais cotado é da secretária Luana Marabuco, secretária da mulher, ela que também vai ter que sair do cargo, realmente se ela for disputar essa eleição na vaga de vice do Rodrigo, a gente vai saber nos próximos dias caso ela desincompatibilize mesmo. Então essa entrada de Toninho no jogo já é mais um pré-candidato que se lança, digamos assim, lembrando que a gente vai ter no dia 2 de abril o lançamento da pré-candidatura de Armandinho pelo solidariedade no evento que deve contar com a presença da Marília Raiz e também do Paulinho da Força. No dia 7 de abril, a federação declara oficialmente o apoio à pré-candidatura de Zé Queiroz. Até ontem eu conversava com a pessoa, a pessoa dizia que não acreditava na candidatura de Zé Queiroz, mas eu acho que essa candidatura não tem como ela sair do páreo mais. E aos poucos os nomes vão lançando. O Fernando Rodolfo também gravou um vídeo ontem ao lado do Silvio Nascimento e do Gilson Machado Neto, eles confirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem aqui à cidade de Caruaru. Então a gente percebe que a movimentação política é intensa, apesar dos favoritos para a eleição serem o prefeito Rodrigo e o ex-prefeito Zé Queiroz, mas os outros pré-candidatos estão se movimentando. A dúvida agora é com relação à União Brasil, porque ontem teve a confirmação que o Mendonça Filho, o deputado federal, assumiu, ou reassumiu o comando da União Brasil no Recife, então mostra que os aliados de Luciano Mivar estão perdendo espaço, e Rafi Edelon, todo mundo sabe, é um aliado de Luciano Mivar, e se ele perder espaço aqui em Caruaru, a União Brasil pode de repente apoiar outra candidatura, a de Zé Queiroz, por exemplo, ou até mesmo não ter candidato, o que eu acho um pouco difícil. Mas são movimentações que vão acontecendo, e a gente vai, é claro, acompanhando para os nossos ouvintes ficarem inteirados. Sobre o MDB, ainda teve ontem um grande evento no Recife, no qual o MDB confirmou o apoio à reeleição do prefeito João Campos, João que conseguiu mais uma vez tirar um aliado de peso do governo de Raquel, ou pelo menos para uma pré-candidatura de algum aliado dela no Recife, e que chegou a marca de 31 dos 39 vereadores. É uma frente muito ampla que ele tem lá no Recife, o MDB apresentou ontem uma chapa com nomes fortes para disputar a eleição, inclusive nomes que eram da oposição a João Campos, o vice-líder da oposição veio para essa coalizão que o João formou, e João Campos dizendo que o MDB vai ter um tamanho que ele merece na cidade do Recife. Para muita gente foi um erro da governadora Raquel não ter mexido os pauzinhos, digamos assim, para colocar o MDB no governo. Muitos especulavam que a Isa Ruda poderia virar secretária, e aí o Raul Henrique virava deputado federal, ele é o primeiro suplente, mas isso não aconteceu. O próprio Raul teve o nome especulado para compor um secretariado no governo do Estado, mas isso não aconteceu. Então, como eles esperaram demais, e a sinalização não veio de Raquel, o João Campos articulou nos bastidores e conseguiu trazer não só o MDB, mas também como figuras que se aliaram a ele, que eram da oposição. Então, o João tendo aí uma frente muito ampla lá na Câmara Municipal do Recife, mostrando que essa eleição ele está articulando, ele está agindo para resolver mesmo no primeiro turno e não ficar a mercer aí da sorte ou de qualquer coisa. Então, são situações que vão acontecendo e a gente vai avaliando e trazendo para vocês. O PSDB também está se movimentando, filiou pré-candidatos em Pojuca, na região metropolitana. O PP também segue com articulação pesada, filiando muita gente. Ontem foi a vez de Rogério Borges, que vai disputar a Prefeitura de Pombos. E, aos poucos, a gente vai tendo um desenho do mapa político, com o João Campos despontando com uma aliança muito forte no Recife, Rodrigo Pinheiro e Zé Queiroz aqui em Caruaru e os demais pré-candidatos ficando aí na órbita. Para quem sabe, beliscar ou ser um fator surpresa, mas pelo menos as pesquisas estão mostrando, principalmente as internas, que os candidatos estão fazendo, que a disputa hoje seria mesmo entre Rodrigo e Zé Queiroz, mas uma coisa é uma pré-candidatura. Outra é quando, de fato, a eleição começa para valer e o eleitorado, a grande maioria, se envolve na eleição. Porque as pessoas, as pessoas comuns, elas não se ligam muito em quem é pré-candidato ou quem vai deixar de ser. Mas quando a campanha começa para valer, começam as inserções partidárias, começa a propaganda eleitoral, começam as entrevistas, começam os debates, é que as pessoas se inteiram mesmo de quem são os candidatos e elas vão tomar aí uma decisão. Mas, é claro, sem sombra de dúvidas, eu volto a afirmar aqui que, na minha opinião, o prefeito Rodrigo Pinheiro é o favorito à reeleição, mas não se pode subestimar o ex-prefeito Zé Queiroz, que já ganhou quatro eleições para o prefeito de Caruaru. É um grupo que vem organizado, aí é um grupo que vem tentando se fortalecer, vai contar aí com o apoio da federação, vai contar aí com o apoio do presidente Lula e do PT. Então, é um grupo que vai mais para a natural esquerda. Os demais, na minha opinião, são mais apostas para o futuro. Acho que a candidatura de Armandinho, ela dificilmente vai vingar. Talvez, mais para frente, ele possa retirar essa pré-candidatura aí em apoio a Zé Queiroz. A candidatura de Toninho também, ela pode ter essa revés, essa reviravolta que eu disse aqui, de repente, se ele for compor uma chapa majoritária ao lado de Rodrigo Pinheiro, mas também eu acho difícil. E acho que Toninho está visando mais qualificar o nome dele para uma disputa em 2026, de deputado estadual, em 2028 para o prefeito aí, e sim, entrando para valer, já que Rodrigo Pinheiro estaria saindo, e seria o momento de nomes novos aparecerem na política. Digamos assim, já Rafiê tem essa dificuldade com relação ao partido, mas é um nome que já passa por um certo desgaste, digamos assim, pelas eleições que já disputou e não conseguiu ainda ter êxito. E o Fernando Rodolfo, que tenta aí, o apoio do eleitor mais conservador, o apoio do bolsonarista, que olha para ele ainda com muita desconfiança. Então, aos poucos, a gente vai tendo aí as situações se definindo, mas sem dúvidas alguma, João Campos despontando em Recife, Rodrigo Pinheiro despontando aqui em Caruaru, e a gente vai tendo as movimentações para que elas possam acontecer. Os políticos vão deixando as funções, deixando os cargos que estão aí para desincompatibilizar e serem candidatos. O fim de semana promete ser de muita articulação, de muita conversa, já que na semana que vem será a última semana do mês, ainda não será a última semana do prazo para que as pessoas possam desincompatibilizar, mas com certeza é uma semana que terá definições importantes, principalmente na cidade de Caruaru, já que o MDB ainda não apresentou a chapa de vereadores, mas pelo que eu apurei, ela está se informando. O PP, o Anderson Correia, corre contra o tempo para montar essa chapa, informações que até o Alex Monteiro, que foi presidente da Destra, ele estaria se filiando ao PP para disputar essa eleição, mas até agora o Anderson Correia guarda os nomes a sete chaves, porque a gente sabe que qualquer pré-candidato que os outros partidos descobrem e vê um potencial, eles acabam indo em busca dele. E outra dúvida é com relação à vereadora Cárida Zendeiras, que é do Republicanos, foi chamada para o PSDB, não foi e agora parece que ninguém quer ela no partido, então Cárida Zendeiras pode não ser candidata à reeleição e simplesmente terminar o mandato dela sem conseguir entrar na disputa, porque demorou demais para tomar uma decisão. O Republicanos é outro partido que ainda não decidiu quem vai apoiar aqui e também não conseguiu montar uma chapa de vereadores. Silvio Costa Filho, que vem articulando bastante Pernambuco afora, parece que não está dando muita bola aqui para a cidade de Caruaruna, esquisito, de montar a chapa de vereadores, mas ao que tu indica, pelo menos para a chapa majoritária, o Republicanos deve estar mesmo aí com o ex-prefeito, Zé Queiroz. Laís, daqui a pouco eu volto, aqui dentro do Manhã Cidade bater um papo com Renata Torres sobre a política e no Jornal da Cidade a gente volta a se encontrar amanhã, para que a gente possa aí bater mais um papo nessa Semana Santa, nessa Sexta-feira Santa, sobre a política, que deve ser mais aumentada mais uma vez. é com você. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Apoio. Senhor Braga Barbearia. A barbearia do Caru Baru Shopping.